Tive que fazer uma ligação Não tive a opção Só pra saber como tu tava O que aconteceu foi discussão Mas não liga mozão Tu sabe aonde isso acaba Você é dona do meu coração Me faz ter emoção E se brigando tudo acaba Sinto falta da sua sentada Da sua mamada Da minha malvada Lembro tudo que a gente fazia Amor na cozinha No banheiro e na sala Sinto falta da sua sentada Da sua pegada Da minha malvada Lembro tudo que a gente fazia Amor na cozinha No banheiro e na sala Sinto falta da sua sentada Da sua pegada Da minha malvada Lembro tudo que a gente fazia Amor na cozinha No banheiro e na sala Tive que fazer uma ligação Não tive a opção Só pra saber como tu tava O que aconteceu foi discussão O que aconteceu foi discussão Mas não liga mozão Tu sabe aonde isso acaba Você é dona do meu coração Me faz ter emoção E se brigando tudo acaba Sinto falta da sua sentada Da sua mamada Da sua mamada Da minha malvada Lembro tudo que a gente fazia Amor na cozinha No banheiro e na sala Sinto falta da sua sentada Da sua pegada Da minha malvada Lembro tudo que a gente fazia Amor na cozinha No banheiro e na sala Sinto falta da sua sentada Sinto falta da sua sentada Sinto falta da sua pegada Da minha malvada Lembro tudo que a gente fazia Amor na cozinha No banheiro e na sala Bora de sopa